As baleias de barte já estiveram criticamente ameaçadas de extinção no Brasil e no mundo. Resultado da caça indiscriminada que reduziu a população brasileira a menos de mil animais. Desde a proibição da caça e graças aos esforços da sociedade brasileira e do projeto Baleias de Barte com o patrocínio da Petrobras, elas vêm se recuperando e os nossos pesquisadores estimam que a população brasileira da espécie já tenha ultrapassado os 20 mil animais. Obrigado.